O artista é sonhador, porque aí você sonha tantas coisas, leva a vida tão assim, acima dos outros, aí eles falam, fulano é doido, não é doido, é a fantasia que você tem. Legenda Adriana Zanotto Aqui tudo é minha. Então cada peça tem um nome. E aqui é Maria Giló. Maria Giló era uma mulher que todo ano, ela tinha um homem e tinha filho, ela tinha uns 15 filhos. E era lavadeira, aquelas trouxas de roupa. E aqui é o comilíngua, é uma lenda que tem minas, que tinha um homem que saía de madrugada comendo língua de vaca, língua de porco, que era maldiçoado pela mãe. Aqui é Deus jacaré. Esse é o Deus porco. O porco deve ter Deus também, né? E proteger ele, né? O que eu quero dizer? Cada um vê o seu Deus do jeito que quer. Antônio Poteiro é daqueles raros artistas que produzem uma obra inconfundível. Para quem o conhece, basta olhar uma peça e dizer com segurança, isto é um poteiro. São torres de cerâmica grandiosas, telas coloridas povoadas de bichos, santos e personagens brasileiros. Essa personagem é o povão, são as raparigas, são o povo do mundo. Essas pessoas que é alegre mesmo, porque esse negócio de ser muito certo, que não presta. Então tem que ser essa bagunça. Aos 76 anos, Poteiro é considerado um mestre no Brasil. Suas obras fazem parte de bienais, estão nas grandes galerias, nos principais museus. Ele expõe com frequência na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. E até já deu aulas na Alemanha. Interessante, eu sempre falo que eu sou um analfabeto que tem mais diploma. Eu tenho uns 20 diploma aí, prêmio, coisa e tal. E eu nunca fui em universidade. Hoje eu vou discutir em universidades. Poteiro é português. Nasceu Antônio Batista de Souza, na província do Minho, em 1925. Um ano depois, a família veio para o Brasil. Meu pai era poteiro, fazia pote. Mas eu nunca quis ser poteiro. Então eu saí para o mundo aos 16 anos. Eu fui cozinheiro, padeiro, fui tudo quanto é profissão. Mas a única profissão que dava mais dinheiro era fazer pote. Então eu sempre voltava a fazer pote. E com isso fui prendendo na marra, fazer pote, para poder sobreviver. Quando construíram Brasília, aí eu enchia caminhões de pote, de murinho e levava para Brasília. Então eu ganhei muito dinheiro naquela época, porque era tudo candango, tudo gente pobre. Comprava muito pote. Porque pote é uma coisa que nunca quebra. Eu tenho caboclo que faz 30 anos que comprou pote meu e ainda tem. Depois vim para a Goiânia, continuei fazendo potinho. E vendendo nas feiras, nas esquinas, que eu tinha seis filhos. Depois arranjamos um serviço de guarda-noite. Aí que eu comecei a fazer bonequinhos de bafo. Foi quando comecei o povo me xingar de artista. Na arte, a personalidade irreverente de poteiro encontrou o lugar certo. O artista é tudo maluco, tudo torto. São umas pessoas totalmente diferentes das outras. Eles têm mais liberdade sobre a vida dele e sobre também o trabalho dele. Não é, por exemplo, que nem a sociedade exige. Porque a sociedade exige a pessoa andar bem arrumadinho, bem, né? O artista não, ele anda do jeito que ele quer, do jeito que ele pensa. Então, nisso, nós levamos vantagem. Agora, se eu sou barbudo, eu sou isso, não é porque eu sou artista que toda a vida eu fui bagunçado mesmo. Toda a vida eu não gostei muito de luxo, essas coisas, entendeu? Eu sempre gostei de ser anarquizado, entendeu? O que é o seguinte, é a ceia no inferno. O que quer dizer? Que o céu, é uns velhos lá rezando, a ceia no inferno é alegria, entendeu? Todo mundo está vendo as bandas lá tocando, o diabo aqui comendo boi, comendo comida boa, está vendo? Passarinho. Então, eles comem muito bem lá. Tem dinheiro, está vendo? Libra, estrelina. Só não tem o cruzeiro, né? Foi no tempo do cruzeiro que eu fiz esse quadro. O cruzeiro naquele tempo não valia nada, né? Então, o inferno é isso. É todo mundo alegre, todo mundo satisfeito, dançando. E eu estou lá também, aqui, ó. Está vendo? Eu quero ir para lá. Aqui é um casal. E são todos filhos. Porque os filhos saem do sexo. Então, eles abraçando, beijando e saem essa fiarada. Eu quero ir para lá. A obra de poteiro não é tão misteriosa quanto parece. As cerâmicas e as telas, quando olhadas de perto, mostram um mundo bem familiar. Tudo que eu faço é Brasil. O Brasil é um país alegre. Para todo lado que vai, isso é um céu bonito. Um verde bonito. O artista, você tem que falar do Brasil. Que nem a cerâmica minha é a cor da terra roiana. Então, eu faço muito Goiás, entendeu? Porque eu acho que o artista está aqui, ele tem que promover o estado de Goiás. Porque quando você vai para o estrangeiro, porque é parte do mundo, é Rio, São Paulo e Bahia. Falou Goiás, ninguém conhece. Isso é uma coisa que lá em Goiás faz todo ano, as cavalhadas, pam, pam, pam. Então, aí eu estou promovendo Goiás. E cada vez está melhorando as pessoas que vão ver essa festa. O fogaréu também. E esses são os, como eu chamo, as capuchinhas. Que Goiás todo ano sai. Eles apagam a luz da cidade e acendem essas tochas procurando Cristo. A mágica de poteiro está em brincar com os temas, trocar personagens de lugar, criar o inusitado. Então, você transforma a cavalhada numa tatuzada, põe o tatu no céu, voando, porque isso é um impossível. A tartaruga no céu também. Para não ficar aquela repetição, cavalhada, cavalhada, cavalhada. Aí fica sem graça. Porque arte não é perfeição. Arte é criação. Que se a arte fosse perfeição, eu estava lascado. Você vê a minha pintura. Aí não vendia nenhum quadro. O meu rio, você vê os peixes. Os meus peixes tudo é atrapalhado. Parece mais borboleta do que peixe mesmo. Mas os meus peixes, o que é que eu vou fazer, né? Eu comecei a pintar há 33 anos atrás. Eu conheci um pintor aqui, o Sr. Ron Franco. E ele que me levou para a galeria. Eu fazia feira hippie. Feira hippie é feira de arte. E ele vinha à minha cerâmica e falava, vai ser um grande artista. E já me deu umas telas e eu fui pintar. Então eu sou um pintor pura causa. Que nem a cerâmica também, foi pessoas que me incentivou. Então eu fui cada vez mais frequentando ateliê, frequentando casa de artista. Porque se você andar com péssimo, você fica péssimo. Se você andar com gente melhor do que você, você fica melhor. Então o que aconteceu, eu tive essa sorte. De andar com gente mais inteligente do que eu. Entendeu? Então eu aprendi muito com esses artistas, com esses... Em arte, como na pintura. Um dos últimos trabalhos de poteiro é esta série de 22 telas que contam a história do Brasil. Elas foram pintadas em comemoração aos 500 anos do descobrimento. Eu só sei que você pega o pincel Mauro e Mauro e pinta. O resto eles... Uma hora eles falam que eu sou primitivo, outra hora que eu não sou primitivo. Uma coisa é se dizer que eu só sei que eu pinto o resto. Ele lá me taxa do jeito que for. A vida é uma ciranda da gente. Você vive sempre cirandando, você vive sempre pulando para sobreviver. A vida é uma ciranda da gente. São três gerações que estão nessa sala. Essas peças são do meu pai. Essa peça até dei a troco de um quadro meu, que eu achei jogado numa casa aí. Aqui já é meu filho, Américo. Ele trabalhava em outras profissões. Aí eu comecei a trabalhar e ficou muito sério isso pra mim. Eu chamei ele pra me ajudar. Então, um dia ele fez um bonequinho de barro. Aí ele falou, ó pai, aqui ó, fiz esse boneco. Quando eu vi, ele falou, e quanto que eu vou ganhar? Aí eu quebrei o boneco. Falei, rapaz, você começou hoje. Eu já tô há 15 anos fazendo isso, eu não ganhei dinheiro. Você já quer ganhar dinheiro hoje? Aí eu quebrei, falei, você não presta pra ser artista. Mas aí ele continuou. Então, esse é meu filho. E essa... Essa daqui é São Francisco, em cima de uma égua. Então, tá vendo os pombinhos aqui? Porque São Francisco, ele foi um santo totalmente diferente de todos. Ele foi um santo, assim, mais popular. Porque ele foi burguês, foi plebói. E depois que virou santo. No fim, ele dava roupa pros outros e tal. Então, eu adoro muito São Francisco por isso. Porque ele é muito socialista. O que eu pensava que era ser poeta ou cantor. Mas não era. Eu era um pintor. Não era um escultor. E não sabia, entendeu? E queria ser viador. Então, eu comecei a voar, foi nas artes. Comecei a fazer poesia, foi nas artes. Esse é o São João, a ciranda do São João. Então, as pessoas com a ciranda ao redor da fogueira, que é o bandeirinho, o sanfoneiro e o violeiro. As pessoas dançando. Eu não faço projeto, o projeto tá dentro da cabeça. Aí, depois, eu dou o fundo. O fundo é esse vermelho e esse. Aí vem o retoque. Aí vem o acabamento. Esse tá no acabamento. Entendeu? Mas isso aqui ainda tem que trabalhar aqui tudo. Tem que trabalhar por umas estrelas aqui. Tem que retocar tudo ainda. Esses bonecos, como diz, tem que pôr o olho, o nariz. Então, meu trabalho é esse. É muito demorado o meu trabalho. Tem a vez, quadro, que eu fico com ele na cabeça dez anos. E fica matutando, matutando só o dia que é preciso, um dia ou outro dia, que tem que parir aquilo, que eu vou parir esse quadro. O quadro acaba. O tal de quadro é uma coisa difícil. A hora que eu assino, eu vou te explicar, não é eu não, qualquer artista. O artista, se você for mexendo no quadro, você nunca acaba ele. Porque você sempre acha um defeito, acha uma coisa que tem que pôr nele. Então, o que você faz? Você olha assim e fala, acabou. E assina, pronto. Aí joga pra um canto. Porque aí, o que você não pode pôr nesse, você vai pôr no outro. Porque um quadro ensina o outro. Para os críticos, a pintura de poteiro não tem nada de ingênua. Nas telas, não há preocupação com a perspectiva, nem respeito às proporções. Mas isso é de caso pensado. Mas aí, é tão negócio. A minha liberdade que eu tenho, entendeu? Porque o pintor formado, ele não faz isso assim, não. Ele faz, por exemplo, esse maior, o de lá menor. Porque o que está na frente tem... Eu sei que tem que fazer isso, mas eu não quero fazer isso. Eu quero fazer do jeito que eu quero. Você entendeu? Porque isso está errado. Mas eu quero que seja errado. Você entendeu? Porque é o seguinte, se eu fizer uma coisa... Certa que nem os outros, eu não sou poteiro. Eu não quero ser mais do que poteiro. Quero ser poteirinho e pronto. Quero fazer o que eu quero, o que eu gosto. Aí, depois, os outros que gostam. E aí, depois, os outros que gostam. E aí, depois, os outros que gostam. E aí, depois, os outros que gostam.